Excelências, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra e com o maior gosto que me associo ao povo timorense na celebração do vigésimo aniversário da restauração da independência da República Democrática de Timor-Leste. Como é sabido, sinto um especial apego por Timor-Leste e nutro uma grande admiração pelo povo timorense e pelo caminho que trilhou para ver realizadas as suas legítimas aspirações. Nunca esquecerei o imenso sentimento de alegria e júbilo que partilhámos há 20 anos, quando a bandeira timorense foi finalmente hasteada em Dili e o país reconquistou a sua independência e se tornou no primeiro novo Estado soberano do século XXI. O vosso exemplo foi e permanece uma inspiração para o mundo. As Nações Unidas orgulham-se do papel que desempenharam e do contributo que deram para que se concretizasse o direito do povo timorense à liberdade e à autodeterminação. E hoje, continua ao lado de Timor-Leste, na sua jornada de consolidação da democracia, de aprofundamento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e de promoção do desenvolvimento e do bem-estar do seu povo. Há o novo Presidente de Timor-Leste que hoje toma posse, Dr. José Ramos Horta, meu querido amigo, dirige calorosas felicitações em nome da ONU e uma especial saudação pessoal. Poderá a Vossa Excelência contar sempre com o apoio inequívoco de toda a família das Nações Unidas e com o meu empenho e solidariedade pessoais nos esforços que desenvolverá para assegurar prosperidade, estabilidade e paz para o povo timorense. Viva Timor-Leste! Muito obrigado.